Muitas pessoas passam diariamente pelo pedágio na BR-101 no município de Porto Belo. O valor cobrado pela concessionária Arteres Litoral Sul, que era de R$ 2,70, agora passou para R$ 3,00, um aumento de 11%. No momento em que o país se encontra com a pandemia do novo coronavírus, a falta de verbas por algumas famílias e também o aumento significativo no valor de alimentos e materiais de higiene e outros itens básicos, a Câmara de Vereadores de Itapema protocolou o requerimento 180 de 2020, cobrando que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, justifique o aumento da tarifa no pedágio da BR-101, fundamentado em planilhas que mostrem a necessidade desse ajuste na praça de pedágio. Inicialmente, a ANTT tinha autorizado um reajuste de 44%, porém, após muitas reclamações dos consumidores e também das autoridades, acabou definindo cerca de 11%, ainda assim, um valor acima da inflação. Na mesma sessão, uma moção de repúdio foi enviada à ANTT pela autorização do reajuste do pedágio. O novo valor valerá a partir da publicação no Diário Oficial. O ÍN O ÍN O ÍN O ÍN A ÍN